O que é a Ligia? 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 O que é Ligia? O que é Ligia? O que é Ligia? O que é Ligia? É hoje que tu senta em uma senha de malvadinha Ela não gosta de romance Só quer cachorrinha É hoje que tu sentas em uma senha de malvadinha Quee amor! Que coisa absurda Subiu a temperatura Ela é uma loucura, ela é uma loucura Quando ela joga a rapa sem sentimento Rebolando eu não aguento coisa linda de se ver Tô gamado em você, palmas pra essa bebê Ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta numa sede malvada Ela não gosta de romance, ela só quer cachorra É hoje que tu senta numa sede malvada Ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta numa sede malvada Ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta numa sede malvada Quer você ver cachorro? O braço dos paredes Vai descendo e trabalhando Do Japãozinho da caixa O braço dos paredes Daquele jeito Sem compromisso agora E o gosto é de um frio Traz o bacardinho, o esminófio e o redling Do Rio só quero embrasar Tomar um bacardinho na bira do mar Do Rio é só adrenalina Sou as gata linda Duidade e Gatuaoba Na bira da piscina O Ge do Adrenalina Sou as gata linda E Gatuaoba Na bira da piscina Hoje é só cadão O bumbum delas Da beijo e um gostoso E depois o chão pra ela O Ge é só cadão O bumbum delas Da beijo e um gostoso E depois o chão pra elas Hoje é só cadão O bumbum delas Da beijo e um gostoso E depois eu só pra ela, eu só quero viajar E me curtir, viver num mundo sem amar O nome dele é Fábio Araújo, meu irmão Tamo junto, meu patrão E o jantãozinho da Cachoeira Sem compromisso agora, eu gosto é do freio Traz o Bacarri, o Sminoff e o Red Lê E hoje eu só quero embrasar Tomaram Bacarri na beira do mar Hoje é só adrenalina Só as gata linda, doida de catuaba Na beira da piscina Hoje é só adrenalina Só as gata linda, doida de catuaba Na beira da piscina Hoje é só cadão, no bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o chão pra elas Hoje é só cadão, no bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o chão pra elas Hoje é só cada um no bumbum delas Um beijo e um gostoso e depois um chão pra elas Hoje é só cada um no bumbum delas Um beijo e um gostoso Hoje eu só quero viajar, uau, uau Bebe, curtir, viver no mundo sem amar Hoje eu só quero viajar, uau, uau Bebe, curtir, viver no mundo sem amar Hoje eu só quero viajar, bebe Toma na pressão, Fábio Araú E o Japãozinho da Cachoeira Acorde pra tomar gagal, menino Cheguei no bar e avesti aquela novinha Carinha de gol, querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu, Dudinho, eu, Dudinho, pra cá E cheguei Cheguei no bar e avesti aquela novinha Carinha de gol, querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu, Dudinho, eu, Dudinho, pra cá Cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente No barrigão, hoje ela vai rebolar Cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente Na minha cama, hoje ela vai rebolar Cheguei no bar e avesti aquela novinha Carinha de gol, querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu, Dudinho, eu, Dudinho, pra cá Cessa mala, cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente Não para, não para, não para de rebolar Cessa mala, cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente Na minha cama, hoje ela vai rebolar Ah, eu, Dudinho, a Mãozinho da Traitologia Tramona o bicho Hoje eu lavo a rebola na minha cama Novinha que é sigilo, tá aqui cada in-off Tu brota aqui em casa, tu já tem um dia de sorte Uh, 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 colocar com tudo Uh, 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 só não pode fazer barulho Uh, 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 colocar com tudo Uh, 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 só não pode fazer barulho Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, e toma caladinha Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, e toma caladinha Tá bota, 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 bota Quer posição, cachorro? Alô, vinha, vinha Novinha que é sigilo, tá aqui cada in-off Tu brota aqui em casa, tu já tem um dia de sorte Uh, 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 colocar com tudo Uh, 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 só não pode fazer barulho Uh, 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 colocar com tudo Uh, uh, só não pode fazer barulho Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, e toma caladinha Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, toma, toma, toma Então bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar e toma caladinha Então bota, 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 bota a mão na boquinha Que tu vai tomar e toma caladinha Tava em casa bolado, brigado com a mulher Falei pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou, e perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fico Tava em casa bolado, brigado com a mulher Falei pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou, e perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fico No Rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sofrer No Rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sofrer Tava em casa bolado, brigado com a mulher Falei pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou, e perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fico Tava em casa bolado, brigado com a mulher Falei pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou, e perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fico No Rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sofrer No Rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sofrer No Rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sofrer No Rio fico bebo, fico sem dinheiro Gasto com as rapariga, fico liso e sofrer Essa vai tocar nas paredes do meu Brasil, do meu Nordeste Eu quero ficar com você, quero ser a tua paixão Tudo só você não vê, magoou o meu coração Eu quero ficar com você, quero ser a tua paixão Tudo só você não vê, magoou o meu coração Dudu, 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 ai meu dudu, meu dudu Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Dudu, 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 ai meu dudu, meu dudu Dudu, dudu, ai meu dudu, meu dudu Dudu, dudu, ai meu dudu, meu dudu Eu quero ficar com você, quero ser a tua paixão Tudo só você não vê, magoou o meu coração Eu quero ficar com você, eu quero ficar com você, eu quero ficar com você, eu quero ser a tua paixão Tudo só você não vê, magoou o meu coração Dudu, 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 ai meu dudu, meu dudu Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Dudu, 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 ai meu dudu, meu dudu Dudu, 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 ai meu dudu, meu dudu Dudu, 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 ai meu dudu, meu dudu Simbora Dudu, oi! Tchau! Eu pausinho da caixoneira, meu patrão Eu pausinho pra tocar no paredão Simbora! Baixo drive, o melhor pedrive do Brasil Juntou! Daquele jeito! Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria sim 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 A festa tá legal, mas eu vou ter que ir embora A mulher tá ligando, já passou de onze horas A culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro e inventei de casar Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Tudo isso já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim putaria, não putaria, sim putaria, sim putaria, sim Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim 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 Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim A festa tá legal, mas eu vou ter que ir embora A mulher tá ligando, já passou de 11 horas A culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro e inventei de casar Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica sem curtir Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica sem putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria sim Putaria sim, menino Rapazinha, rapazinha Vai ter rolê no interior e vai ser muito massa Vai ter varas novinha, vamos tomar cachaça É assim que a gente gosta, é assim que a gente curte Abre a bala e solta o som Eu disse pare não, mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Pare não, mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Pare não, mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Pare não, mulher gostosa Hoje tem japãozinho na roça Vai ter rolê no interior e vai ser muito massa Vai ter varas novinha, vamos tomar cachaça É assim que a gente gosta, é assim que a gente curte Abre a mala e solta o som na beira do acílio Vai ter rolê no interior e vai ser muito massa Vai ter varas novinha, vamos tomar cachaça É assim que a gente gosta, é assim que a gente curte Abre a mala e solta o som na beira do acílio Pare não, mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Pare não, mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Pare não, mulher gostosa Hoje tem japãozinho na roça Pare não, mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Hoje tem japãozinho na roça Abre a mala e solta o som na beira do acílio, meu irmão Abre a mala e solta o som na beira do acílio, meu irmão Abre a mala pra eu voltar Olha, vou ter que ir Vai que ela calma aquele corpo Aquele gemido gostoso Que loucura de sentada de quatro pedindo vai tomar, toma, toma, cuchu Vai que ela calma aquele corpo Aquele gemido gostoso Que loucura de sentada toma, 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 vai, 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 vai Eu fui pra revoada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro da safada Eu fui pra revoada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro da safada Eu fui pra revoada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro da safada Aquela que cadabraba, daquela surrada e raba Daquela boca darada, ai, 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 ai safada Daquela que calda braba, daquela surrada e raba Daquela boca tarada e tá que bicho me amarrado Tinto na cachorrada, mas tem uma boca aí Se pede pra eu voltar, olha vou ter que ir Pega lá cama aquele corpo, aquele gemido gostoso Que loucura de sentada, que louco pedindo bota vai de quatro gostos Pega lá cama aquele corpo, aquele gemido gostoso Que loucura de sentada, que loucura de botado eu vou lá de novo Eu fui pra revoada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro da safada Eu fui pra revoada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro da safada Eu fui pra revoada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro da safada Daquela que calda braba, daquela surrada e raba Daquela boca tarada Eita bicho me amarrada Eita bicho me amarrada Daquela que calda braba, daquela surrada e raba Daquela boca tarada Eita minha ex-safada Eita bicho me amarrada Eita bicho me amarrada Eita bicho me amarrada Eita bicho me amarrada Aquela que calda braba Vou no perigo de vida louca, tô de muletom Vitor Cacabu, meu plantão na boca Eu vou pro baile curtir Destino é casinha, o salve nas novinha Se trombar com os coxinhas eu falo que sou MC o maluqueiro Favelado, bem trajado, o bolso com dinheiro Tô fumando águia com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tenta pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro De glock na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mas respeito, nós é guito vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhas eu sou suspeito E que se fuda brota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi, nós só vê o tipo de coisa Que só sabe que é daqui Os menor que é se revoltado contra o Estado E pros quer passar na mídia como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se fluda sai do chão e solta os pra É fuga nos bota de miota Troca as rotas pras casinhas do mar Na zona leste sempre é nós que tá E eu tô no meio que tá É fuga nos bota de miota Troca as rotas pras casinhas do mar Na cachoeira sempre é nós que tá Minha zona leste é meu que tá Eu tô no meio que eu vi da louca Tô de muletom e touca Acabo meu plantão na boca Vou pro baile curtir Destino é casinha Eu salve nas novinha Se trombar com os coxinhas Eu falo que sou MC maluqueiro Favelado, bem trajado O bolso com dinheiro Tô fumando, ó É com os parceiro Nós é atividade menor de comunidade Se tenta pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro Digo ao que nasci de jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mas espírito nós é guito Vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhas Que eu sou suspeito E que se fluda Brota aqui, bota a cara aqui O Cis não aguenta tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vê tipos de coisa Que só sabe que é daqui Vá! O menor que é se revocado Contra o estádio Depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda Sai do chão e solta os pra É fugado Nos bota aqui, meota, troca E rota pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal, é fogar Nos bota aqui, meota, troca As rota pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal Xô! E o Rafãozinho da Cachoeira Viga Pinagrã, viga Pinagrã Na minha cachoeira pra todo o Brasil Chama no pizinho Vamo! valores, que tentam Vivaldo, vai Pinagrã, viga Pinagrã E PCR, vai Pinagrã, viga Pinagrã E o Brasil vai Ter, mas o Brasil vai ter E ela vai viver igual a última vez Vai dar rolê com teixapa pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e olha o que ela fez Cheio de coco lá no copo O uísque foi pra mente Só não perde o foco Pra ficar desde quando joga linda assim Inconsequente Sabe mesmo que isso causa em mim Tá consciente Eu só quero te ver sentando Ficando e me olhando Chama o rogo do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber Eu quero te ver sentando Ficando e me olhando Chama o rogo do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber Ela vai viver igual a última vez Vai dar rolê, corte e chapa pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e olha o que ela fez Gelo de coco lá no copo, o uísque foi pra mente Só não perde o foco pra ficar Desde quando joga linda assim, consequente Sabe mesmo que isso causa em mim, tá consciente Eu só quero te ver sentando, ficando e me olhando Chama o rugo do malandro, ficando e me olhando Fico te empurrando, vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber Eu quero te ver sentando, ficando e me olhando Chama o rugo do malandro, ficando e me olhando Eu vou te empurrando, vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber Eu quero te ver sentando, ficando e me olhando Chama o rugo do malandro, ficando e me olhando Eu vou te empurrando, vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Atualizei, menino Daquele jeito Repertório novo E Tá batendo o paletar Paletar na caixa Segura meu parceiro Aqui em CD Tiremos junto Pelação, palação Pelação Eu vou cair na gandaia Nem volto pra casa Antes do amanhecer Não precisa chegar sexta-feira Pra cair na bagaceira Pra buscar você Eu vou cair na gandaia Nem volto pra casa Antes do amanhecer Não precisa chegar sexta-feira Pra cair na bagaceira Pra buscar você Bora zoar, bora beber Manda localização Que eu vou buscar você Bora zoar, bora leve Eu tenho certeza Que não vai se arrepender Vai! Eu vou cair na gandaia Nem volto pra casa Antes do amanhecer Não precisa chegar sexta-feira Não precisa chegar sexta-feira Pra cair na bagaceira Pra buscar você Eu vou cair na gandaia Eu vou cair na gandaia Nem volto pra casa Antes do amanhecer Não precisa chegar sexta-feira Pra cair na bagaceira Pra buscar você Bora zoar, bora beber Manda localização Que eu vou buscar você Bora zoar, bora beber Que eu tenho certeza Que eu tenho certeza Que eu não vai se arrepender Vai! Bora zoar, bora beber Manda localização Que eu vou buscar você Bora zoar, bora beber Que eu tenho certeza Que eu não vai se arrepender Eu vou cair na gandaia Eu vou cair na gandaia Posso acorder Essa música é .com.br Chama! Vou pegar meu paredão Sinto o som dessa pressão A galera quer beber Toma todas e amanhecer Toma todas e amanhecer Toma todas e amanhecer E no outro dia Começa de novo Na bagaceira O rio rio bebê A noite inteira Na bagaceira O rio rio bebê A noite inteira O rio rio bebê Eu vi a pãozinho da cachorra Travando o bichinho Sacó, 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 sacó Chão Vou pegar meu paredão Sinto o som dessa pressão A galera quer beber Toma todas e amanhecer 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 E no outro dia Começa de novo Na bagaceira, hoje eu vou beber a noite inteira Na bagaceira, hoje eu vou beber a noite inteira Na bagaceira, hoje eu vou beber a noite inteira Na bagaceira, hoje eu vou beber a noite inteira Hoje eu vou tomar cachaça, meu irmão Vou pegar meu paredado Atualizei o pendrive com o Japãozinho, menino Parece igual Daquele jeito Alô no beque Tchau Japãozinho Do lado pra cima, meia lua, aperte o play O comando do bumbum dela pra começar a sentar Senta, senta, vai Senta, senta, vai, cara Oi Simbora do parceiro, tá Se shopping cartão, campina grande, meu brother Uh Marte drive, meu irmão Marte drive, meu irmão Jato até do Brasil Japãozinho vai mandar pirar seu psicológico Imagina o bumbum dela, movida controle remoto O poder do bumbum dela na palma da sua mão Vou te ensinar o comando pra pirar seu cabeça O comando do bumbum dela pra começar a mexer Do outro lado pra cima, meia lua, aperte o play O comando do bumbum dela pra começar a mexer Mexer, 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 mexer O comando do bumbum dela pra começar a sentar Dois pro lado, um pra cima, meia lua, aperte o ar O comando do bumbum dela pra começar a sentar Senta, senta, vai, senta, senta, vai caralho O comando do bumbum dela O comando do bumbum dela O comando do bumbum dela Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Chama no piseiro papai Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela e começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta E de brindei o meu beijo gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina Vou te contar, bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta E de brindei o meu beijo gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina Vou te contar, bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Manda beijo sacana A sacana é do forró Chama o maluquizê Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E o forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Forró, beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares, forró, beijo sacana, chego para ficar, estourou no paredão Em todos os bares, quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou Vandinho Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo eu me apresento, prazer, eu sou Vandinho Ou venha pra cá, se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijo sacana Eita, meu povo Beijo sacana, ao vivo Alô, Berto Ribeiro, forró sustenido Aqui lá tá, senhor patrão E quando fala mal de mim Amigo, a filã anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo, a filã anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Forró, beijo sacana Chego para ficar, estourou no paredão Em todos os bares Forró, beijo sacana Chego para ficar, estourou no paredão Em todos os bares, quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo eu me apresento, prazer eu sou o Vandinho Quando eu chego no forró a mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer eu sou o Vandinho Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Aqui a pancada é segura do irmão Alô, perto do ribeiro, forró sustentido Aqui vai o abraço da banda, beijo sacana Tamo junto meu patrão É sucesso total